Chocante! O que Chico Xavier e Allan Kardec previram para o dia 13 de setembro, e pelo que tudo indica, já começou. Assim revelam as profecias. Chico Xavier e Allan Kardec, dois dos mais importantes nomes do Espiritismo, continuam a iluminar corações e mentes com suas visões sobre o futuro e a transformação espiritual. Para o próximo e misterioso dia 13 de setembro, uma sexta-feira, algumas previsões e mensagens se destacam como um farol de esperança e libertação. Cada uma dessas previsões traz consigo uma poderosa mensagem de libertação de crenças limitantes e do misticismo negativo, guiando a humanidade para um caminho de luz, autoconhecimento e transcendência espiritual. Agora, revelarei as poderosas mensagens de Chico Xavier e Allan Kardec para essa sexta-feira, dia 13 de setembro. Mas antes, se você acredita na transformação e no poder da mudança espiritual, escreva aqui nos comentários abaixo pelo menos três objetivos pessoais que você deseja manifestar ainda nesse mês de setembro. Excelente! Você sabia que seu forte desejo e intenção são decretos poderosos que reverberam por todo o universo? Quando esses decretos são feitos em um ambiente onde muitas pessoas se conectam com essa energia, uma onda de prosperidade, abundância e realização se forma e seus pedidos começam a se concretizar. Seja através de pessoas inesperadas que surgem para te ajudar, seja por meio de situações que antes pareciam travadas e de repente começam a fluir, você perceberá que o universo começa a conspirar a seu favor. A vida se torna mais leve, como se uma mão divina de luz estivesse te guiando para algo muito maior, algo que você verdadeiramente merece. Agora vamos às revelações de Chico Xavier e Allan Kardec. Estas mensagens vão nos orientar, ajudar e até nos guiar diante dos desafios deste período tão significativo. Fique atento aos sinais e esteja pronto para receber não só seus desejos mais profundos, mas tudo de melhor que este vasto e ilimitado universo tenha a oferecer. Afinal, você é um ser merecedor. Vamos juntos descobrir o que o Chico Xavier e Allan Kardec têm a nos dizer. Vamos lá! Chico Xavier nos fala da revelação iminente de uma verdade espiritual que muitos ainda não conseguem ver. No dia 13, essa luz, escondida até agora, brilhará intensamente para aqueles que estiverem preparados. O que fazer? Medite ao amanhecer e sinta a luz penetrando sua alma, revelando novos caminhos de entendimento. Análise Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Cita em João 8, 12. O Espírito que busca a verdade encontra clareza nas dificuldades. 2. A porta das crenças limitantes. Será fechada profecia. As correntes que prendem o Espírito serão quebradas no momento em que a vontade de Deus prevalecer. Essa profecia de Allan Kardec nos guia para a compreensão de que as barreiras que nos prendem são ilusórias. No dia 13, as correntes que aprisionam nossas crenças limitantes serão quebradas e uma nova liberdade surgirá. O que fazer? Realize um ritual de purificação com sal grosso antes de dormir para limpar energias estagnadas. Análise Tudo posso naquele que me fortalece. Cita em Filipenses 4, 13. A fé e a confiança no propósito divino abrem portas de libertação. 3. A voz do silêncio interior profecia. A voz que clama não está fora, mas dentro de ti. Escutá-la é o primeiro passo para a transformação. Chico Xavier nos lembra que a sabedoria reside dentro de cada um de nós. O silêncio de uma sexta-feira 13 será a oportunidade perfeita para escutar essa voz interior. O que fazer? Pratique 15 minutos de meditação em silêncio total. Análise E vós conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cita em João 8, 32. A verdadeira libertação vem do entendimento interior. 4. A queda dos véus da ignorância profecia. Em breve, os véus que encobrem a verdade serão rasgados e o Espírito se libertará. Kardec previu que o conhecimento espiritual seria revelado àqueles que estivessem preparados. No dia 13, o primeiro véu cairá, revelando uma nova compreensão do propósito da vida. O que fazer? Leia um trecho do Livro dos Espíritos ao acordar e ao dormir, buscando maior entendimento. Análise Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Cita em 1 Coríntios 13, 10. A busca pelo perfeito conhecimento é contínua. 5. O tempo da renovação coletiva. Profecia No ciclo da dor, a humanidade encontrará sua verdadeira missão, o amor ao próximo e a si mesmo. Chico Xavier previu que momentos de dificuldades coletivas trariam uma renovação espiritual. Na sexta-feira 13, haverá um despertar para a importância do coletivo. O que fazer? Participe de um ato de caridade ou doação nesse dia. Análise Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Cita em Mateus 22, 39. A verdadeira transformação começa com o amor ao próximo. 6. A transformação do coração de pedra. Profecia Corações endurecidos sentirão o calor do amor divino e, finalmente, amolecerão. Allan Kardec previu que muitos que antes resistiam ao amor espiritual começariam a se abrir. O que fazer? Pratique o perdão, principalmente aqueles que lhe causaram mágoas. Análise E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Cita em Ezequiel 36, 26. A transformação do espírito começa pelo coração. 7. O fim das superstições negativas, profecia. A força do bem destruirá o medo que habita nas superstições infundadas. Chico Xavier afirma que o misticismo negativo, como as crenças infundadas de azar em uma sexta-feira 13, perderá sua força. O que fazer? Desfaça-se de objetos supersticiosos e crie uma nova tradição de gratidão. Análise Por que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação? Cita em 2 Timóteo 1, 7. 8. O renascimento da esperança, profecia. Quando as trevas parecerem mais fortes, a esperança surgirá como a primeira luz da aurora. Essa mensagem de Kardec prevê que em momentos difíceis a esperança renasce. O que fazer? Visualize um futuro brilhante, projetando esperança em seus pensamentos diários. Análise Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Cita em Salmos 27, 14. A conexão com o mundo espiritual será fortalecida, profecia. O véu entre os mundos se tornará mais tênue, permitindo maior contato com os que já partiram. Chico Xavier revela que o dia 13 será um portal espiritual para comunicação com entes queridos desencarnados. O que fazer? Acenda uma vela branca em oração por aqueles que partiram. Análise Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. João 5, 25. 10. A união das almas afins profecia. Almas que vibram na mesma sintonia encontrar-se-ão, unindo suas forças para o bem comum. Kardec previu que almas afins se reuniriam em momentos de necessidade. O que fazer? Busque conexão com grupos espirituais ou amigos que compartilhem seus ideais. Análise Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Cita em Mateus 18, 20. 11. A libertação das amarras do passado profecia. O que te prende ao passado será desfeito, e o Espírito encontrará liberdade no presente. Chico Xavier indica que no dia 13 será possível libertar-se dos traumas do passado. O que fazer? Escreva cartas de despedida para sentimentos e situações antigas e queime-as. Análise Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante. Cita em Filipenses 3, 13. 12. A revelação de dons escondidos. Profecia Aqueles que duvidam de seu potencial descobrirão habilidades que estavam adormecidas. Kardec nos fala do despertar de dons espirituais ocultos. O que fazer? Tente algo novo que sempre teve vontade, mas nunca tentou. Análise O Espírito Santo lhes dará no mesmo momento o que devem dizer. Cita em Lucas 12, 12. 13. A cura espiritual em massa, profecia Onde houver sofrimento, o bálsamo divino será derramado, curando almas aflitas. Chico Xavier previu uma grande cura espiritual no dia 13. O que fazer? Faça orações por pessoas que estão doentes, enviando luz e amor. Análise Pelas suas feridas, fomos curados. Cita em Isaías 53, 5. 14. O despertar coletivo da consciência, profecia Os que dormem acordarão, e os que estão desperto voarão mais alto. Kardec fala de um grande despertar de consciência no dia 13. O que fazer? Passe o dia em introspecção, conectando-se com a natureza e com sua essência. Análise Desperta Ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Cita em Efésios 5, 14. 15. O caminho para a nova terra, profecia Uma nova terra será vislumbrada pelos que tiverem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Chico Xavier previu que o dia 13 traria vislumbres de uma era de paz e amor. O que fazer? Mentalize o mundo que deseja ver, projetando harmonia e equilíbrio. Análise E vi um novo céu e uma nova terra. Cita em Apocalipse 21, 1. A sexta-feira 13, tão envolta em mistérios e superstições, carrega um peso simbólico que, para muitos, desperta medos e inseguranças. No entanto, à luz do Espiritismo, essa data deve ser encarada como uma oportunidade de profunda renovação espiritual, onde podemos romper com padrões negativos e nos conectarmos com uma vibração mais elevada, transformando o medo em esperança e responsabilidade. Agora revelarei algo inédito. Orientações guardadas às sete chaves, reveladas agora exclusivamente para você pela primeira vez, que vão te ajudar a superar e a enfrentar todos os desafios que vêm pela frente e triunfar sobre eles. Vamos lá. 1. Superando o medo com o conhecimento espiritual O medo, muitas vezes, é alimentado pela ignorância e pelas crenças limitantes. Chico Xavier e Allan Kardec nos ensinam que o conhecimento espiritual é a chave para dissipar essas trevas. Kardec escreveu, O espírito ignorante está preso às suas próprias ilusões. O que o liberta é a luz da verdade. A primeira orientação para essa data é buscar entendimento e conhecimento sobre o que realmente representa a Sexta-feira 13, abandonando as superstições infundadas. O que fazer? Leia trechos do O Livro dos Espíritos e medite sobre a impermanência das coisas materiais. A compreensão de que somos espíritos eternos deve guiar suas ações e pensamentos. 2. Cultivando pensamentos elevados Chico Xavier frequentemente dizia que o pensamento é a força criadora que molda nossas vidas. Na Sexta-feira 13, evite pensamentos de negatividade ou azar. Ao invés disso, concentre-se em elevar suas vibrações com sentimentos de amor, gratidão e esperança. O que fazer? Durante o dia, faça pequenas pausas para respirar profundamente e visualizar uma luz dourada envolvendo sua mente e coração. Lembre-se de que o que semeia o espírito disso também colherá. Cita em Gálatas 6, 8. Pensamentos elevados atraem resultados positivos. 3. Responsabilidade individual e coletiva Uma das grandes mensagens de Kardec é sobre a responsabilidade que cada espírito tem, tanto por seu próprio progresso quanto pelo bem-estar coletivo. O progresso do indivíduo contribui para o progresso da humanidade, diz ele. Isso nos lembra que cada ação nossa, especialmente em momentos carregados de simbolismos, como a Sexta-feira 13, afeta não só a nós, mas também aos outros. O que fazer? Realize ações que promovam o bem coletivo, seja através de atos de gentileza, doações ou mesmo palavras de apoio àqueles que estão passando por momentos difíceis. Esse senso de responsabilidade coletiva fortalece a luz que todos nós precisamos para superar as trevas do medo. 4. Rompendo com o misticismo negativo As superstições que cercam a Sexta-feira 13 são fruto de crenças passadas, muitas vezes sem fundamentos espirituais profundos. Allan Kardec nos ensina que devemos questionar todas as crenças que limitam o espírito. O espiritismo veio para esclarecer, não para alimentar o misticismo sem propósito. Romper com essas crenças negativas é uma forma de fortalecer nossa fé e nossa confiança na providência divina. O que fazer? Se há objetos, rituais ou práticas supersticiosas que você mantém por medo, esse é o momento de abandoná-los. Ao invés disso, foque em orações de fortalecimento espiritual e práticas de autocuidado, como a meditação. 5. Preparação espiritual Oração e conexão com o alto Chico Xavier sempre enfatizou a importância da oração como meio de se conectar com o plano espiritual e de elevar nosso espírito. Na Sexta-feira 13, busque-se recolher em momentos de oração sincera, pedindo proteção e luz. Jesus nos disse Cita em Mateus 7, 7 O que fazer? Durante o dia, reserve alguns minutos para se conectar espiritualmente, pedindo orientação e paz. Acenda uma vela branca como símbolo de sua fé e coloque uma música suave que inspire serenidade. 6. Oportunidade de transcender limitações Chico Xavier acreditava que as datas marcadas por significados fortes, como a Sexta-feira 13, traziam consigo uma oportunidade de transformação pessoal. Encare essa data não como um momento de medo, mas como uma chance de se libertar de velhas crenças que limitam seu progresso espiritual. O que fazer? Faça um pequeno ritual de autoconhecimento, onde você pode escrever em um papel crenças ou hábitos que deseja abandonar. Em seguida, queime o papel visualizando-se livre dessas amarras espirituais. 7. Esperança para o futuro Ao contrário do que muitas vezes se pensa, a Sexta-feira 13 pode ser um dia de renovação e esperança. O próprio Chico Xavier nos ensinou que a noite mais escura é sempre antes do amanhecer. Este é o momento de despertar a forte esperança de que dias melhores virão. O que fazer? Durante o dia, lembre-se de que cada pensamento de esperança que você cultivar ajudará a construir o futuro que deseja. Faça uma lista de três coisas pelas quais você é grato e mantenha essa lista próxima de você durante o dia. 8. O poder da caridade e do amor ao próximo A mensagem central do Espiritismo sempre foi a caridade e o amor ao próximo. Kardec dizia que o verdadeiro Espírita é reconhecido por suas ações de amor e compaixão. No dia 13, uma maneira poderosa de afastar as energias negativas e elevar sua vibração é através do ato de doar-se aos outros. O que fazer? Realize um ato de caridade, seja através de doações materiais ou de apoio emocional a alguém que está passando por um momento difícil. A caridade cobre uma multidão de pecados. Cita em 1 Pedro 4.8 O dia 13 de setembro pode ser visto por muitos como um dia de azar, mas para aqueles que compreendem o poder da espiritualidade, ele se torna uma oportunidade de transformação, renovação e elevação. Não permita que as sombras do misticismo negativo guiem suas ações. Ao contrário, use o conhecimento e a fé como sua bússola. Como Chico Xavier sempre disse, tudo o que vem da luz de Deus é para o bem. Nesse dia, desperte o senso de responsabilidade individual e coletiva. Entenda que suas ações, pensamentos e escolhas contribuem não apenas para seu próprio crescimento, mas para o avanço de toda a humanidade. Ao preparar-se mental e espiritualmente para o dia 13, você se torna um farol de luz em meio às trevas, espalhando esperança e renovação por onde passar. Lembre-se, você é o autor de seu destino espiritual. A jornada espiritual que atravessamos em nossa existência é uma oportunidade sagrada para transcender as limitações e os medos que muitas vezes nos acorrentam. A sexta-feira 13, tão envolta em superstições e crenças negativas, pode ser transformada em um marco de renascimento espiritual, desde que estejamos dispostos a encarar essa data com os olhos da fé, do conhecimento e da esperança. Os ensinamentos que extraímos de Chico Xavier, Allan Kardec e da própria espiritualidade nos mostram que o medo e as crenças limitantes nada mais são do que véus que encobrem a nossa verdadeira essência. Quando olhamos para dentro e ouvimos a voz da nossa alma, descobrimos que somos espíritos eternos, dotados de um potencial ilimitado, prontos para crescer, amar e transformar nossas vidas e o mundo ao nosso redor. A Bíblia nos lembra O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Cita em Salmos 27, 1. Esse versículo nos encoraja a confiar no poder divino que reside dentro de cada um de nós, dissipando as trevas do medo e trazendo clareza e luz para nossos passos. Ao nos conectarmos com essa força maior, somos capazes de romper com as correntes do passado e caminhar rumo a uma nova vida, repleta de possibilidades e realizações extraordinárias. Se escolhermos o amor, a fé e a esperança, colheremos frutos de paz e realizações. Se escolhermos o medo e a dúvida, nos fechamos às bênçãos que o universo está sempre disposto a nos oferecer. A verdadeira transformação começa com a compreensão de que somos os criadores de nossa realidade. Quando nos libertamos das crenças limitantes e deixamos de lado as superstições, abrimos espaço para que o divino opere milagres em nossas vidas. Tudo é possível ao que crê, cita em Marcos 9, 23. Essa promessa nos revela que, ao alinharmos nossos pensamentos e ações com os propósitos mais elevados, não há limite para o que podemos conquistar. Que essa sexta-feira 13 seja um convite à reflexão, ao autoconhecimento e à mudança. Ao invés de temer, que possamos nos fortalecer na fé e na sabedoria espiritual, entendendo que cada desafio é uma oportunidade de crescimento e renovação. Assumamos, portanto, a responsabilidade de sermos luz no mundo, inspirando e transformando a realidade ao nosso redor como protagonistas conscientes de nossa própria evolução. Despertemos para o potencial ilimitado que habita dentro de nós. Acreditemos na nossa capacidade de manifestar o bem, de promover a cura e de criar um futuro de paz e prosperidade, tanto em nossas vidas quanto na coletividade. Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade, cita em Filipenses 2, 13. Que nossas vontades estejam sempre alinhadas ao divino e que possamos ser instrumentos de luz, paz e transformação, Seja qual for o caminho que escolhemos trilhar, que ele seja guiado pela fé, pela esperança e pela certeza de que somos capazes de alcançar resultados extraordinários. O universo conspira a nosso favor quando caminhamos com o coração aberto e o espírito elevado, conscientes de que somos co-criadores de nossa própria história, prontos para despertar o nosso mais profundo e ilimitado potencial. Se este vídeo trouxe inspiração para você, escreva um agradecimento positivo nos comentários abaixo. Conte-me também se você se sentir à vontade sobre suas dúvidas, dificuldades, questões ou até mesmo sobre seus medos. Estou ansioso para interagir e trocar experiências com você, afinal podemos aprender juntos, se estivermos juntos nessa incrível jornada. Já sinta meu abraço. Meu nome é Mauro Dias e é uma grande honra ter você ao meu lado aqui no canal Universalismo. Lembre-se sempre, você é um ser de luz e merece tudo de melhor que desejar. Confie no seu ilimitado potencial inerente e no poder de todo o universo. Sua presença neste mundo é um presente inestimável para mim. Muito obrigado por você existir. Gratidão eterna.